Música Não tenta bater de frente Sabe que nada fazendo macete Não tenta bater de frente Desce e desce até o chão Ela tá doida pra colar com a gente Ela tá doida pra colar com a gente Pola com a gente, pola com a gente Ela tá doida pra colar com a gente Ela tá doida pra colar com a gente Não tenta bater de frente Frente, frente, frente Música Não tenta bater de frente Sabe que nóis tá fazendo macete Não tenta bater de frente Desce e desce até o chão Não tenta bater de frente